Centropolitas, estou aqui com o Lobão, olá para a galera, porque a Joyce falou pra mim que ele estaria aqui fazendo um mural novo, um grafite novo, eu vim prestigiar e a gente está aqui conversando faz só uma gozarinha, mais ou menos, mais ou menos, é que eu falo pouco. E aí a gente está aqui na esquina da Duque, com a Saldanha Marinha, exatamente, num muro aqui de um estacionamento, e aí foi engraçado que a gente começou a conversar aqui, eu estava olhando para ele e falava, gente, conhece esse ser humano? E aí a gente foi e falei, ô, eu te conheço a ele, também te conheço, e a gente estudou junto, e aí eu nem sabia, eu já pagava pau para o trabalho dele na cidade inteira, já tinha visto lá na Maurílio Biagi, no armazém também tem, e eu falei, não acredito que é você. Uns 20 anos, né? Uns 20 anos se passaram e estamos aqui. Mesma sintonia, parece que foi ontem. Exatamente, por isso que o papo não acaba aqui. Estamos trabalhando um tema aí, uma minoria, que anda padecendo demais, o mural se trata disso, acredito que ele fica pronto daqui uns 4 ou 5 dias, e é muito importante, né? A gente está tentando ajudar, de alguma forma, essas minorias, no caso os indígenas, né? Estão sofrendo, estão isolados, estão correndo risco de ser dizimados. Então, o apelo do mural é para a gente pensar com carinho, emanar energia boa, e a gente pode ajudar, mesmo que seja com uma oração, com uma prece, ou com um pensamento positivo. SOS, tribos indígenas, louvão, com a satisfação dela. Que lindo, tá vendo? Ainda tem essa pegada, então quer dizer, vai colorir a cidade, né? Vai trazer mais beleza para a cidade, é um grande potencial de turismo na cidade também, investir. Então, se você tem um muro aqui no centro, né, que você queira pintar, que você queira trazer arte, queira trazer algum tipo de reflexão, pode chamar aí e falar, Débora, eu também quero no meu muro, que a gente tem aí um lobão, tem joias, tem tanta gente linda nessa cidade, fazendo trabalhos maravilhosos, e a gente pode aí colorir, né, conseguir, ele conseguiu parceria com loja de tinta, pode ir atrás disso, né, ver quanto que custa esse trabalho, invista na arte que é feita na rua, né? Muita gente vai vir até o seu estabelecimento para ver, para saber que você apoia a arte na rua. Então, apoia esses artistas. Exatamente, para descolorir e despoluir. Exatamente. Levar um pouco de luz na escuridão.